Música Todo tipo de namoro, a imagem e o estilo são muito importantes, né? Aí, as mulheres, elas sempre querem ficar ainda mais bonitas, as mulheres querem valorizar o corpo com as roupas. Então agora, como sempre, como todo sábado aqui no Vai Dar Namoro, a gente vai receber as dicas do nosso queridíssimo consultor de moda, aqui da Rede Record, o Gustavo Satti. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Pode chegar. Olha ele aí. E aí, Rodrigo? E aí, Gustavo, tudo bem? Tudo ótimo e você? Centrou por ali hoje, né? Porque ali é a porta da casa da sogra. Aqui é a da sogra? É, aqui é a casa da sogra. Tá certo. Centrou por ali, bem-vindo ao Vai Dar Namoro mais uma vez. Obrigado, Rodrigo. Gustavo, eu quero saber qual foi a gata que você produziu hoje e me conta tudo o que você produziu nela. Olha só, a gente vestiu a Alessandra, não é? Que veio aqui atrás de um namorado. Então, se você de casa acha que pink, essas cores, o rosa é coisa de Barbie, coisa de mulher romântica, não é? Porque agora está na moda, não é? Esse tipo de cor. Tanto o coral quanto o rosa em geral, Rodrigo. Então a gente quer destacar essa tendência que não vai dar namoro de hoje. São cores fortes que vão usar muito no verão, né? Isso, no verão. Já no próximo verão, exatamente. Que beleza. A Alessandra está muito bonita. Não é à toa que já está conversando, né? Com o Everton. Ale, pode ir lá conversar. Vai lá, porque ele está sentindo a sua falta. Desculpa, vai lá. Desculpa aí, hein? Desculpa aí. Desculpa atrapalhar o papo aí. Agora, Gustavo, o que a gente vai ver no desfile especial? Porque todo mundo em casa fica esperando esse momento também para contar com as suas dicas, tudo que você apresenta para a gente todo sábado. A gente vai chamar a Swellen e a Valkyria, por favor. Swellen e Valkyria. Cadê a sua? Olha, está aqui. Estão produzidas com as roupas do Torra Torra. Olha só aquela peça da Swellen. É uma renda, Rodrigo, metalizada. Porque agora o dourado vai ser o auge do verão, né? Entre o dourado e o prateado, o dourado continua mais na moda. Então a gente vê a renda com um leve dourado, só que, está vendo que tem uma peça por trás? Na verdade, é o mesmo produto, é vendido junto. Mas essa é a tal sobreposição, uma forma de você usar transparência sem mostrar nada por baixo. Então fica mais chique, mais elegante. No caso da Valkyria, a gente quer falar do azul que vai estar na moda, esse azul mais forte para o próximo verão. E olha que bacana esse desenho geométrico na saia. Essas saias estão super em alta, remete um pouco para a textura do couro, por vezes, às vezes não. Mas tem esse desenho geométrico, porque as estampas geométricas é que estarão na moda também para o próximo verão. Agora, sabe que o final do ano está chegando, Rodrigo? E deixar compra para a última hora é uma confusão, né? É uma roubada tremenda. Lojas lotadas, aquele negócio todo. Então a gente quer convidar todo mundo para conferir as ofertas do Torra Torra nas lojas e também no site e antecipar as compras já do final do ano. Vamos antecipar as compras do final de ano, gente. Os preços estão ótimos. Gustavo, muito obrigado. Obrigado, até sábado. Abraço, até sábado que vem. Obrigado. Tchau, meninas. Obrigado. Tchau, Sueli. E você de casa, tá vendo? Dá para ficar na moda sem gastar muito, né? Então não perca tempo. Corre para o computador. Acesse agora o site torratorra.com.br e descubra a loja mais pertinho de você. Lá você vai conferir as grandes promoções que só o Torra Torra tem. É o Torra Torra, nosso grande parceiro aqui no Vai Dar Amoro. E eu quero saber, ainda tem cueca ou não tem mais? Tem? Tá cheio. Vambora, então. Vamos lá. Tchau. 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 Obrigado.